Boa noite a todas, todos, todos, um fim de todos nós. Ó, meu de água. Meu de água aqui. Meu também tô de água. Como diz assim, água não vale. Então pessoal, vamos começar já dando boas-vindas a quem for chegando. Nós vimos no nosso encontro passado que as formas de opressão dos negros, elas têm países coloniais, elas são alicerçadas num sistema escravagista, que pega o negro como sujeito e faz dele um mero objeto. E quando a gente trata um humano como objeto, o que que acontece? A gente contribui pra perceber essas formas de opressão, de manipulação, de descarte, de aniquilamento. Essa semana nós assistimos todos horrorizados ao extermínio do João Beto, no Carrefour de Porto Alegre, que é exatamente uma repetição dessas formas cujas raízes estão lá, nesse passado colonial nosso, nesse sistema escravagista, mas que se perpetua de uma forma diferente nos dias de hoje, mas com a mesma violência, com a mesma brutalidade. E lembrando aquela frase da Lilia Schwartz, ela dizia que o que nós vemos hoje no país é uma recriação, uma reconstrução do racismo estrutural. Nós não somos vítimas do passado. O que nós temos feito nesses 130 anos, de 130, 140 anos, de 130, desde a assinatura da Lei Áurea, é não só da continuidade a esse racismo estrutural, mas como radicalizar. A gente está radicalizando esse racismo na medida em que a gente está negando. Existe uma corrente negacionista, institucionalizada, fortíssima. E quando a gente nega o racismo, a gente continua a perpetuá-lo. Quando a gente vela algo, a gente dá livre curso para que esse algo continue tendo a sua operando. Ô, Cláudio, só interromper, né? Pois não, pois não. E quando as pessoas, além de negar, faz o contrário, né? Que pega a ficha criminal do cara, aí coloca. Ou então, tem uma pessoa da minha amiga, começa a mandar um vídeo de um negro derrubando uma senhora. Ou então, numa manifestação da Kung Fu's Clan. Aí, e esses cinco negros batendo no homem branco, não sei. Aí, isso aí, eu não respondo porque, assim, a batalha, né? Para não perder a amiga, mas eu acho, assim, uma coisa. É, eu ouvi uma frase muito legal. Uma astúcia, vamos dizer, que a gente pode utilizar no caso desse. Eu te deleto ou você se exclui? Dá vontade de falar isso, né? Eu te deleto ou você se exclui? É, porque um argumento desse, ele é tão descabido de reflexão que dá preguiça até de responder alguma coisa. Vou usar essa agora, Cláudio. Adorei. Isso, eu te deleto ou você se exclui? Pois é, tem tanta gente que merece escutar isso, né, Cláudio? É. Então, dar visibilidade é fundamental. É o primeiro passo, né? Para um novo modelo de sociedade, seja livre do racismo. E nós vimos, né? Parece até que foi uma coisa profética, né? Quando aquela frase também da Lília Schwarz, que ela diz que nós não temos, que o Brasil sofre de uma amnésia, né, em relação à escravidão, né? E que não tem nada, que a gente tem que lembrar para nunca mais esquecer, né? É sempre lembrar para não esquecer, né? Mas que não cabe a gente celebrar, né? O 20 de novembro não é uma data festiva, é uma data de conscientização, por isso que o nome Consciência Negra, de conscientização do racismo estrutural, né? No qual nós estamos todos mergulhados e do qual todos nós, mais ou menos, somos porta-vozes, né? Então, isso foi, grosso modo, que a gente discutiu, etc. Bom, hoje eu quero falar mais particularmente do capítulo 1 do livro da Angela Davis, né? Mulheres, raça e classe. Nós vimos que esses três termos, eles são conectados, né? Existe uma intersecção, a gente vai aprofundar esse termo ao longo de todos os capítulos, né? Mas quando ela diz mulheres, raça e classe, a gente tem que sempre pensar que ela vai trabalhar com esses conceitos de forma interligada, né? Ou seja, mulheres de respeito a uma luta feminista, né? A raça a uma luta antirracista e a classe, né? Ela vai se remeter a uma luta antiescravagista e também anticapitalista, uma vez que o capitalismo, ele se utiliza da exploração da mão de obra. Boa noite, boa noite. Boa noite, ele se utiliza da mão de obra barata, uma mão de obra explorada, né? Basicamente, constituída de pretos, né? No caso aqui do Brasil. Então, a Angela Davis, ela logo faz alusão a um... Há vários... Ela usa uma expressão que eu gosto muito, né? A gente já citou aqui, ela fala que as nossas sociedades contemporâneas são marcadas pela tragédia da escravidão moderna, né? Então, nós não saímos do regime de escravidão, né? Nós estamos numa outra modalidade, exclusão, tão eficientes quanto aqueles que vigoravam na época da escravidão. Então, sempre a ideia, para a Angela Davis, que há um nexo, uma ligação primordial entre o racismo e o sexismo. Então, ela vai falar, ela vai citar um autor. Ela diz que esse debate, nos anos 60, foi muito turbinado, mas ele começa logo no início do século XX, com muitas publicações sobre a escravidão. Lembrando que a escravidão, oficialmente nos Estados Unidos, foi no final do século XIX. Então, houve vários trabalhos e pensadores que trataram, né? Afim de teorizar sobre esse período dramático, não só dos Estados Unidos, quanto do mundo, da humanidade. Um período de 300 anos, nós vimos, especificamente, a questão do tráfico das populações negras, africanas. Boa noite, gente. Desculpa, Tati. Ela cita um autor chamado Ulrich Phillips, que escreveu dois livros, dois livros que, segundo a Angela Davis, foram muito marcantes nesse período do início do século XX, na década de 1918, um chama-se Escravidão Negra, um levantamento da oferta, emprego e controle da mão de obra negra, conforme determinado pelo regime de plantação. Esse é o subtipo. E o outro livro é Vida e Trabalho no Velho Sul. Velho Sul é como o sul dos Estados Unidos era chamada. Ela fala logo na primeira linha do capítulo, do primeiro capítulo. Ela cita o autor e tudo mais. Ela extrai uma frase, uma ideia desse autor, que consiste no seguinte, que os brancos, eles deram aos africanos um glorioso selo da civilização. Glorioso selo da civilização. Essa expressão, ele foi publicado em 1918. Então, vamos tentar entender qual é o raciocínio do Phillips. Ele fala que o glorioso selo da civilização nos africanos selvagens foi dado pelos brancos. E ele diz assim, isso está numa nota na página, logo na primeira página do capítulo, na página 15, uma nota de rodapé. Ele diz assim, o estado de nosso problema é o seguinte. Interessante que ele já coloca colocando o estado de nosso problema. Vejam como ele vai colocar esse nosso problema. Ele está falando do problema de quem? Dos negros? Naturalmente, não. Dos brancos. Então, a gente pode dizer assim, o estado do que se chama problema dos brancos é esse. Há um ou dois séculos, os negros eram selvagens nas florestas da África. Isso está escrito no livro dele. O segundo ponto. Aqueles que foram trazidos para os Estados Unidos e seus descendentes adquiriram certa soma de civilização e agora estão, em certo grau, aptos para a vida na sociedade civilizada moderna. Esse progresso dos negros tem sido, em grande medida, o resultado de sua associação com pessoas brancas civilizadas. Ponto 4. Uma grande massa de negros certamente permanecerá, por tempo indefinido, em meio à nação branca civilizada. Parece até o John Wayne falando. O problema é, vejam como é que o autor coloca. Como podemos nos preparar para sua permanência pacífica e seu progresso futuro nesta nação de homens brancos? E como podemos nos defender de seus deslizes de volta à barbárie? Como uma possível solução para grande parte do problema, eu sugiro o sistema de latifúndios monocultores. Então, reparem bem, os negros selvagens, ele trata os negros como selvagens, eles estão em um estado de barbárie, lá nas florestas africanas. E eles vão adquirir um certo grau de civilização em contato com os brancos. Eu me lembrei do TV. O TV, aquele francês que veio, aquele frade franciscano que no século XVI, ele veio ao Brasil, quando da invasão francesa aqui na região do Rio, ele veio na expedição do Ville Gaillon. Vocês estão lembrados disso? Quando a gente trabalhou a alma imoral? O TV era um franciscano muito erudito, ele desenhava muito bem. Você lembra que a gente mostrou uma série de gravuras do canibalismo dos índios, enfim. O TV, ele diz assim, esta região, isso descrevendo... Ah, minha coisa está muito ruim. Isso descrevendo a região aqui do Rio de Janeiro. Essa região era ainda habitada por estranhíssimos povos selvagens, sem fé, sem lei, sem religião e nem civilização alguma, vivendo antes como animais irracionais, assim como os fez a natureza, alimentando-se de raízes, andando sempre nus. Tanto quanto as mulheres, a espera do dia em que o contato com os cristãos lhes estirpe essa brutalidade. O selo de civilização vai ser trazido pelos cristãos, no caso aqui do Brasil, e, no caso dos Estados Unidos, os brancos protestantes. Para que eles passem a vestir-se, adotando um procedimento mais civilizado e humano. Esse trecho está nas singularidades da França Antártica, que era assim que os franceses iam fundar uma região de França Antártica, assim batizado. Então, reparem, a gente até falou disso na época, que ele descreve os habitantes, as populações nativas, de forma negativa. Ele já descreve, de forma negativa, sem fé, sem lei, sem religião, nem civilização. É do modo privativo. O estado natural dele seria selvagem, né? O estado natural seria selvagem. Estaria na... Estaria na... Estaria disso através do... Exatamente. Isso estaria na própria natureza, na essência dele. Eles seriam selvagens, né? E é interessante o seguinte, reparem a data, 1557. O texto do Phillips é 1904. Eu fiz as contas da 347 anos de defasagem. E o pensamento é o mesmo. Ou seja, em 347 anos, essa ideia da selvageria dos índios, dos negros, né? Os índios e os negros sendo equivalentes aí, no caso, né? Ela perdura e se aprofunda. E é interessante também essa ideia de que a nudez faz deles animais, das populações nativas. E aí a gente lembra que o Newton Bonder, numa fórmula genial, diz, né? Toda moral, toda tradição, toda religião e toda lei são produtos do corpo moral, né? Um animal moral, né? E toda sociedade está voltada para vestir a nudez do ser humano. A natureza desconhece nudez. Então, essa questão da... Aqui a gente tem, né? Uma relação de poder, né? Entre, de um lado, você tem a moral, a religião, a lei, né? De um corpo moral, né? Em oposição a um corpo natural, vamos dizer assim, né? É isso que faz o Phillips, né? E ele era um acadêmico. É isso que faz ele dizer que o glorioso selo da civilização, nos africanos selvagens, né? Serve, né? Vai servir como ideologia da escravidão, né? Então, eu fiquei pensando o seguinte, ele aponta... Qual é a lógica disso aqui? Ele já aponta um falso problema, né? Com base em premissas estereotipadas, né? Que vai levar a uma solução que assegure e, ao mesmo tempo, legitime o poder de quem está apontando o problema, que são os brancos. A lógica é a seguinte... Já fala em separação, né? Já fala em separação. Como conviver com eles sem... É falar da monocultura, não sei o quê, né? Exatamente. Conviver, mas não em... Da mesma forma, no mesmo patamar, né? Exatamente. Então, assim, já vai ter uma divisão social que vai legitimar. Isso é sustentada pela ideia de que, a qualquer momento, eles podem deslizar de volta à barbárie e pode ser uma ameaça para os brancos, então é melhor mantê-los num campo de concentração. Por que não dizer isso? Eles não podiam sair de lá porque eram considerados fugitivos. A gente pode pensar a escravidão como um regime inaugural dos campos de concentração. Deve haver outros, naturalmente, mas é um campo de concentração, esse latifúndio da monocultura ao qual eles se referem. E eu quero também lembrar, para não ficar só com essa ideia de que no século XVI havia só esse pensamento do franciscano TV, mas teve um gênio, o Montaigne, que disse justamente nesse mesmo contemporâneo do TV, ele leu, ele ouviu falar nessa obra do TV, ele se informou e ele disse, eu acho que não há nada de bárbaro, de selvagem nessa nação, a não ser que cada um chama de barbárie o que não é seu costume. O Narciso acha feio o que não é espelho, né? Exatamente, ótimo, é uma leitura disso aí, uma outra maneira de dizer isso. E assim, eu li uma frase, semana retrasada, uma frase que eu não sei o autor, não lembro, não consegui identificar, mas que diz assim, o código moral nem sempre se mantém se nós atravessamos o outro lado da mesa. Então, é bem interessante essa ideia, a gente sempre fala a partir, a gente falou isso no estereótipo, quem estereotipa, sempre estereotipa a partir de um lugar, sempre numa posição de dominação em relação ao estereotipado. Então, esse raciocínio do Phillips, a gente pode resumir da seguinte forma, os negros foram trazidos para os Estados Unidos, é falso, eu falei que ele aponta o problema falso, os negros não foram trazidos para os Estados Unidos, como a gente diz, né? Ah, eles foram trazidos, eles foram arrancados da sua terra, a força. Olha como o discurso dele já é um discurso tendencioso, né? Depois ele fala, em contato com pessoas brancas civilizadas, né? Ou seja, ele coloca o branco como civilizado e eles progridem, né? Eles recebem o glorioso selo da civilização. Essas premissas, elas são falsas, né? Na realidade, é um falso problema, né? Ele cria um problema, né? E depois ele se baseia no fato de que uma grande massa, né? De negros selvagens, vai estar em meio a uma nação branca civilizada, isso constitui uma ameaça para os brancos e, para se proteger dessa ameaça, o que ele diz, né? É preciso que, por conta dessa natureza bárbara dos negros, é preciso criar um mecanismo de coerção, né? Para que eles possam conviver em meio a uma nação de brancos sem representar uma ameaça. Quase que os negros que foram levados da África, quase que eles têm que agradecer de terem sido escravizados, porque assim eles recebem o selo da civilização, né? E ele não fala que eles se tornam civilizados, ele diz assim, eles adquirem um certo grau de civilização, quer dizer, ele nunca diz que o negro pode se equiparar ao branco, vamos dizer assim, que já seria uma lógica racista, mas assim, ele mantém o negro sempre numa posição geneticamente determinada de inferioridade, uma vez que ele geneticamente é selvagem. Estão seguindo? Aí, tá claro o raciocínio? Isso é o que a gente pode destrinchar dessas obras aí, dessas duas obras que eu citei. Então, a Angela Davis, ela vai chamar atenção para dizer que essas obras, elas lançaram as bases de um longo debate sobre o que na época, e tem uma expressão em inglês que ela diz, que ela cita, assim, é um extremismo para a escravidão, mas que os autores usam muito, instituição peculiar, para falar da escravidão. Então, eles usam muito essa expressão, uma instituição peculiar. Então, aquele mapinha, por favor. Peraí. Peraí. É um mapa. Obrigado. Então, essa é uma animação desde 1789 a 1861. Vai começar agora, em 1789, o próximo. Os estados que estão em azul são os estados onde não havia escravidão e os vermelhos são os estados escravagistas. Reparem a evolução todo o norte dos Estados Unidos, em azul, o sul e o veneno. Começando, né? 1789. Isso é para a gente ter uma ideia, né? Do quão definido, né? Um país literalmente dividido entre estados escravocratas e outros não. Então, a Angela Davis, ela chama atenção, né? Que esse, a partir do início do século XX, vai começar a ter todo um debate muito acalorado, mas ela chama a nossa atenção para o seguinte. Claro? Eu queria só chamar atenção para o quanto esse mapa que a gente acabou de ver lembra o mapa da eleição dos Estados Unidos, né? Do Trump, racista, com maioria nesses estados do norte, né? É bem parecido. É, eu vi a mesma coisa. Também reparei. Muito bom, muito boa pontuação. muito bem notado. Então, a Angela Davis, ela vai chamar atenção ao seguinte, que em toda essa atividade intelectual, ela nota que não havia sido dado uma atenção especial, né? Específica às mulheres escravos. Se falava dos escravos, mas sempre de forma global, de forma geral, né? Os debates, até nos anos 70, quando, como, a gente viu com a Angela Davis em 1971, todos aqueles movimentos negros nos Estados Unidos, é bem aquela época, ela diz que apesar de um vigor muito grande, né? Daqueles Panteras Negras, aquilo tudo, não havia um olhar, não havia uma obra dedicada à questão das mulheres escravos. Então, eu me perguntei por que que é importante tratar, essa foi uma das perguntas que permearam a minha leitura, por que que é importante tratar de forma específica para a Angela Davis, o papel da mulher escrava é fundamental. E me parece, a interpretação que eu, a que eu cheguei, e aí eu quero saber o que vocês pensam também, quem lê o capítulo, quem for ler, me parece que a resposta é a seguinte, que para compreender, porque compreender o papel da mulher na sociedade escravagista, vai trazer uma luz sobre a luta atual das mulheres negras e de todas as mulheres em busca de emancipação na nossa sociedade atual. Uma vez que nós permanecemos num regime de escravidão. de segregação. São duas lutas, né? Ai, socorro, o telefone caiu. São duas lutas, né? Das mulheres, enquanto mulheres e negras. Elas não eram só, né? Pois é. Não é a mesma coisa, ser mulher e ser mulher negra. É a questão da interseccionalidade. Exatamente. Então, a Angela Davis, como leiga, ela diz, como leiga, ela propõe algumas hipóteses, né? Que talvez, dizem que elas sejam capazes de orientar, né? Uma reflexão aí sobre a história das mulheres durante a escravidão e sobre a luta, né? Do movimento negro feminista hoje em dia, né? E aí, ela dá como, vamos dizer assim, como ilustrações para apoiar essa ideia dela, que, proporcionalmente, as mulheres negras sempre trabalharam mais fora de casa do que as brancas. E ela diz que o enorme espaço que o trabalho ocupa hoje na vida das mulheres negras vai reproduzir esse padrão que foi o padrão ditado na escravidão. E a gente vai ver exatamente o porquê. Lembra que ela chamou atenção para que se falava dos escravos, não se falava das mulheres escravizadas. E eu, isso foi uma coisa que bateu muito em mim, porque eu nunca pensei, eu tinha aquele estereótipo da mulher escravizada, aquela que ficava assim, meio que ali, casa, cuidando da cozinha, a gente vai chegar lá, mas é como se ela não tivesse um papel muito importante na produção, na produção. Ô, Cláudio, talvez seja porque, já bem quando eu li, lembrando assim, que quando a gente lê, por exemplo, casa grande sem zala, talvez sempre a mulher estava na cozinha, sempre a escrava brasileira, as mulheres escravizadas, ligada ao serviço doméstico, ligada a estar ali com o dono, o fazendeiro e tal, e lá ela começa que não entrava no serviço doméstico, ela ficava na labuta mesmo, igual aos homens. Isso. Então, assim, um ponto, é isso, você já adiantou o que eu ia falar agora, o que a Angela Davis vai chamar atenção é isso, que a mulher escrava, ela tinha o mesmo estatuto do homem escravo, ela era vista como simples unidade lucrativa. Eu lembrei da sociedade total, dos seres genéricos, ou seja, tanto faz um quanto o outro. As mulheres escravas não tinham gênero, elas eram, a Angela Davis diz, a mulher escrava era, antes de tudo, uma trabalhadora em tempo integral para o seu proprietário e apenas ocasionalmente esposa, mãe e dona de casa. Então, isso era uma ideia estereotipada que eu tinha, a gente vai aprofundar isso, que a mulher negra, ela não trabalhava como o homem negro escravizado. mas isso tem uma razão de ser, seguindo o raciocínio da Angela Davis. Então, ela vai dizer o seguinte, que as mulheres negras, elas eram consideradas, do ponto de vista do gênero, quase como uma anomalia. Por quê? Porque nesse período todo, havia a ideologia da feminilidade, mas que só valia para a mulher branca, que era a mãe, a esposa e a dona de casa. Isso durou e perdura até hoje em alguns setores da sociedade, da nossa sociedade e do planeta. então, essa ideia e que a mulher, o papel da mulher é de mãe, de esposa e dona de casa, a Angela Davis vai dizer, a mulher era quase como uma anomalia, porque ela não tinha esse papel prioritariamente, ela era igual a um homem, a mulher negra, entenda, ela era um instrumento para fim lucrativo. E aí, Angela Davis chama a nossa atenção para um estereótipo que tenta dar conta, que tenta capturar a essência da mulher negra. é o estereótipo da mami ou da tia gêmina, gêmima, ou gemima. A palavra mami em inglês, ela é uma palavra afetuosa para a mãe. E a mami era como se chamavam as escravizadas, que geralmente representadas como uma mulher gorda, negra, naturalmente, gorda, com seios enormes, capazes de amamentar, essa aqui da foto esquerda embaixo, capazes de amamentar todas as crianças do mundo, com avental e lenço na cabeça. Estereotipada mesmo. Exatamente. E, assim, essa foto aqui do meio, aqui de baixo, vocês reconhecem essa imagem? Scarlett O'Hara. Scarlett O'Hara. Do vento levou. Exatamente. É uma mami aqui, o lenço, gorda, geralmente, alguém que é considerado, é uma pessoa, assim, muito generosa, que está ali para servir, que é meio que da família, né? É a Anastácia, do sítio do Ficapó Amarelo. Isso! Ela nasceu para isso, ela cozinha muito bem, ela sabe receitas, ela limpa como ninguém, ela cuida das crianças como ninguém, né? Mas esse estereótipo, ele vem de histórias que eram escritas nessa época, histórias escritas pelos brancos, que contavam, como, eles contavam memórias, tinha muito livro que contava-se as memórias da infância, como eles eram felizes com aquelas mamis que eram boas para eles e que passavam a vida a cuidar, elas não tinham, elas não tinham vaidade, elas não tinham desejo próprio, elas eram tão boas, tão abnegadas, então elas eram exaltadas, né? Sempre com essa, essas características, esse estereótipo da mami, da mãe, né? Mas, claro, será que não seria também porque as mães mesmo também não cumpriam assim, quer dizer, cumprir um papel de mãe é forte, é foda falar assim, mas elas não eram, entendeu? Não se dedicavam tanto, por isso elas deixavam... Sim, de certo. O que aconteceu foi o seguinte, você tem razão, acredito que você tem a razão, mas acontece que esse estereótipo, ele virou o estereótipo da escrava, da mulher escrava, e eu me reconheci nisso, a Soraya falou, a Tia Anastácia, né? E esse estereótipo, ele foi reforçado pela indústria cultural que já estava, digamos assim, ainda não era indústria cultural porque ainda não havia reprodução das imagens em massa, mas já havia, a gente pode chamar, seria uma, uma indústria cultural seminal, vamos dizer assim, para utilizar um termo que a Rita Conrante gosta muito, ela usa muito seminal, germinal, né? Vejam bem, como é que foi reforçado esse estereótipo, né? Olha, alto inglês é tia, tá? A tia gemima, aí virou uma marca, esse é aquele, tipo um xarope para colocar na panqueca, bem doce, né? É tipo uma manteiga, né? E olha o estereótipo da tia gemina, que foi um personagem também, de historinhas, né? Olha aqui, olha aqui, sempre associado a comida, as panquecas, né? O lenço na cabeça, fazendo bolo, aqui ela faz um bolo fluffily, fluffily, né? Panquequinhas gostosas. E tem uma coisa interessante que eu li, é que depois do extermínio do George Floyd, né? Da mesma forma, aconteceu uma coisa semelhante com aquela, você lembra daquela, do nome do aeroporto, né? Do John Wayne, lá na Califórnia, o movimento em várias partes do mundo, né? Para a remoção de estátuas, de nomes, né? Que remetem, né? Ao supremacismo branco, né? A escravidão, ao racismo, né? E falamos do monumento do Borba Gato, também em São Paulo, acho que é Santo Amaro, se eu não me lembro. Então, essa marca, esse ano, depois da, da, do extermínio do George Floyd, essa, essa marca, Tia Gêmea, que tem mais de 130 anos, tem 130 anos, ela começou a ser boicotada. E, exigiram que ela, que ela fosse retirada do, do mercado. E, e aí eu fiquei vendo alguns, alguns recortes de jornal e tal, e a própria diretora de marketing da Quaker Foods, ela declarou o seguinte, que nós reconhecemos que as origens da autogênima se baseiam em um estereótipo racial. Também devemos examinar com atenção o nosso portfólio de marcas e garantir que eles reflitam nossos valores e atendam as expectativas de nossos consumidores para progredir em direção à igualdade racial. É a diretora de marketing. Então, eu lembrei também, fiz um paralelo com essa história do boicote, com o, a Angela Davis, ela é totalmente a favor do boicote. Vocês lembram daquela frase dela pedindo para boicotar a Nike, a frase é essa, agora as corporações internacionais usam a população negra como seu porta-voz. Veja o exemplo de Michael Jordan e da Nike, uma empresa que explora os trabalhadores negros dos Estados Unidos, Indonésia e Vietnã. Nos Estados Unidos, nós estamos fazendo uma campanha para boicotar a Nike. Lá temos uma camiseta com o slogan não faça isso. Eu chamo a atenção de vocês, isso é uma coisa que para o termo tia, da mesma forma que mami, remete à mamãe, o tia cria um laço familiar, o nome cria um laço familiar e eu lembrei que nas escolas aqui antigamente se chamava professora de tia, não sei se ainda se costuma chamar, mas eu não acho nada problema. Ainda chama. Ainda chama, porque não é tia, não é uma relação... Não, depende, algumas escolas, não são todas não. Não, né? Não, não. Eu, quando era criança, eu lembro que chamava tia, né? É, sim, claro. Tia. E, assim, a autogênima, ela se tornou uma referência popular, tanto na publicidade, na televisão. A mami virou sinônimo de empregada doméstica. Aí eu fui na ficha técnica do filme O Vento Levou para saber como era o nome do personagem. É mami. Então, tem, assim, todos os nomes e depois o personagem. Mami. É ela. Então, uma coisa interessante que eu li foi o seguinte. Como disse a... Ô, Glenda, você lembra o nome da atriz que faz a Scarlett O'Hara? Ou melhor, que faz a... Scarlett O'Hara é a... Vivian Lee. Isso. A senhora Vivian Lee. E a... Aqui tem a... A Heidi McDaniel, que é a mami. E aí eu... Eu achei interessante pelo seguinte. Ela foi a primeira mulher negra a ganhar um Oscar. Ela ganhou um Oscar com esse filme. E... Vejam que interessante. Ela foi a... Não só a primeira pessoa negra na cerimônia de um Oscar sem ser a mami, né? Porque na cerimônia... Ela foi a cerimônia... Ela foi a primeira... Ela foi a primeira mulher negra a ganhar um Oscar. Se ela foi a primeira mulher negra a ganhar um Oscar, de certo, foi a primeira mulher negra a comparecer, a subir no palco, né? De uma cerimônia do Oscar. Então, ela estava presente para receber um prêmio em um lugar onde ela não deveria estar, né? Normalmente, ela não deveria estar ali. E por que que eu estou dizendo isso? Porque ela passou, mesmo tendo ganhado um Oscar, ela passou a maior parte da carreira dela interpretando mames. Sabe quantas mames ela fez no cinema? Trinta. Por volta de trinta. Então, ela ganhou um Oscar como mame e virou a mame. Todo mundo chamava ela para fazer a mame. o mesmo papel. Claro, mudando um pouquinho de acordo com a história, dos personagens. Vocês não acharam isso incrível, não? Sim. Foi isso. A única vez que ela teve um nome foi quando ela ganhou o Oscar, né? Ela ganhou um Oscar como atriz, quer dizer, não como mame. Mas aí, ela ganhou como atriz porque ela foi reconhecida porque ela não era mame. Não, mas aí, teve um nome que eu quero dizer dela. Ela não aparecia nos créditos, quer dizer, se houvesse créditos como mame. Ela tinha um nome. Então, a fulana de tal ganhou o Oscar. Eu entendi. Mas o que eu quero dizer, não sei se você entendeu, é o seguinte, ela ganhou o Oscar como, não como mame, ela ganhou o Oscar como uma atriz que fez o papel da mame. Então, a partir dali, ela poderia ter feito, teoricamente, qualquer outro papel. Mas não, ela fez o papel de mame. Ela repetiu. mas é porque na indústria do cinema só existia esse tipo de papel para pessoas como ela, como nas novelas brasileiras, que as mulheres negras eram só empregadas domésticas, até pouco tempo. Então, eu achei interessante isso, quer dizer, a fixação da imagem da mulher negra como mame, ela foi também utilizada no discurso ideológico para manter, como a Angela Davis disse no início, na nossa fala aqui, as mulheres negras trabalham proporcionalmente mais fora de casa do que as brancas. Então, essa ideia de esse estereótipo da mame como essa negra presa ao trabalho doméstico vai fazer justamente que a mulher negra é quase vista como tendo vocação para ser empregada. Ela tem vocação, quer dizer, a indústria cultural definiu o lugar dela nos seus meios, como nos produtos do supermercado, no cinema, nada além do que uma eterna mame, já que aquela que ganhou o Oscar de mame, eu estou lendo aqui, foram de 30 a 40 empregadas domésticas que ela fez no cinema. E sempre com essa ideia da abnegação, da a mame aquela que não tem assim, ela não é para si, ela é para o outro, utilizando uma nomenclatura hegeliana, ela desconhece o para si, ela é totalmente para o outro e essa expressão quase de uma família, quase da família, enfatiza uma suposta harmonia entre os senhores escravos e mascara uma relação de poder gritante que está rolando. Por isso, Miriam, eu acho que você falou assim, essas memórias da mame, claro, nos casos particulares, eu acho que até foi isso mesmo, eles tiveram muito mais contato com as mulheres negras escravizadas como mãe do que as suas próprias mães biológicas. É, porque você vê, ela ali estava amarrando o vestido da mocinha, elas defendiam, elas estavam sempre ali, arrumavam os cabelos delas e tal, as mães mesmo, sei lá, quem faziam? Pois é, mas esse estereótipo, esse estereótipo, diz a Angela Davis, serviu para mascarar, a gente ficou com a ideia, eu tinha essa ideia que as escravos ficavam assim, meio que cuidando do jardim, das flores, das crianças, fazendo a cozinha, né? Meio que assim, não tinha ideia de que as mulheres iam trabalhar duro, igual ou mais, diz a Angela Davis, do que os homens. E aí, na semana... Claudio, sou eu, Marilda. Fala, Marilda. Oi, querido. É que o que me chamou muita atenção nesse texto é que elas, quando tinham esse forte, assim, né, o forte, elas eram mais ou menos selecionadas, né? As que iam para casa e as que iam para a lavoura mesmo, para o budão. E quando... E era tão dissociado esse papel de mãe que, às vezes, elas levavam essas crianças para a plantação, quando não deixavam fora, apanhavam com essas crianças nas costas. Grávidas, eram maltratadíssimas, porque o papel de mãe não era para elas. Elas não tinham esse papel de mãe, principalmente com seus próprios filhos. Essa que é uma grande incoerência desse período. enquanto que a mulher vai saindo para ser a mãe, as escravas vão ser... A criança vai embora igual um bichinho, como um bezerrinho que fosse. Vai ter essa parte a mais perversa. Sim. Inclusive, ela tem vários parágrafos descrevendo os castigos, né, mulheres que viram uma mulher que viu, ela pega relatos de ex-escravizados, de ex-escravizadas, falando que assistiram, presenciaram mulheres vendo o seu próprio filho porque elas eram castigadas junto, perderam o filho. E teve uma que matou a filha para que a filha não fosse escrava. Chegou a matar a filha. Eu prefiro ver ela morta do que ser uma escrava. Muito bom. bom. Então, essa semana também, em relação a isso, eu vi uma notícia, talvez vocês tenham, eu acho que eu compartilhei lá no grupo, não, compartilhei, com certeza, eu acho que alguns de vocês devem ter visto também, de uma de uma uma moça chamada Tereza que foi adotada aos seis anos e foi criada como se fosse da família. A Tereza é essa que está à esquerda aqui, em pezinha, né, e isso aconteceu em Campo Grande semana passada, né, a Tereza ela foi, a história é a seguinte, a Tereza ela foi adotada com seis anos por um casal, esse casal aqui, em Campo Grande, o nome Tereza foi, foi um nome imposto pelo casal, chamava Nelly Terezinha de Souza Machado Rodrigues, hoje ela tem sessenta e três anos. Ela foi criada desde os seis anos como se fosse da família, entre aspas. Quem é, quem é da família vai para a escola, né, porque ela não ia para a escola, ela não tinha permissão para ir à escola e ela fazia todos os serviços da casa, ela trabalhou cinquenta e sete anos sem receber salário nenhum. Aí, nesse ano, ela só percebeu que ela não era de verdade da família porque o patrão morreu, a patroa já está bem doente e ela morava numa casinha nos fundos do quintal e o filho disse que ela tinha que sair, que ela tinha que ir embora, despejou ela. Ela não recebeu salário nenhum a vida inteira e aos 63 anos ela foi despejada do quarto onde ela morava no quintal e o o filho disse que não deve nada a ela. Aí eu lembrei da Princesa Isabel, né, foi exatamente o que a Princesa Isabel fez com os escravizados, né, vamos dizer assim, já que ela assinou a... Eu estou falando da Princesa Isabel, mas estou falando todos aqueles que... dentro daquele contexto, né, é o beijinho, beijinho, tchau, agora se dane, né, e a Tereza, ela entrou com uma ação na Justiça, essa foi a matéria que eu li, né, e eu achei bonita uma expressão que ela usou, que ela só... Ela está pedindo cinco anos de... O valor equivalente na Justiça a cinco anos de trabalho, porque não dá para pedir o valor de uma vida toda. A frase é bonita, eu vou... Como da família? Eu não era, não. Eu trabalhava tanto, nunca participava das coisas. Nas festas, eu estava sempre servindo os outros. Depois que o Senhor se foi, repara que ela chama Senhor, né? Depois que o Senhor se foi, vieram falar para mim que eu não era da família. o que eu peço é os últimos cinco anos, porque não dá para pedir a vida inteira. Além da Justiça não conceder isso, eles não têm como pagar. Eu só quero construir a minha casa e sair daqui. Então, assim, da mesma forma que a mãe mascara essa relação de exploração, essa coisa assim, ela é tratada como da família, ela é como da família. Eu lembro quando eu era criança, a gente tinha uma empregada doméstica que dormia em casa. e isso era muito comum, ela morava e assim, a gente não dizia isso assim, ninguém pensava nisso, mas ela era como se fosse da família. Exatamente isso. Ela ficava ali o tempo todo, mas assim, o era como se fosse da família significava que a qualquer momento a gente podia chamar ela, pedir para ela fazer alguma coisa. A gente escravizava ela, assim, sem se dar conta que estava escravizando. E eu me lembro que depois que as empregadas domésticas começaram a não mais querer dormir em casa, isso foi um pesadelo para as patroas. As patroas falavam assim, essa gente não quer mais dormir, não. Essa frase vocês devem ter ouvido, né? Essa gente não quer mais dormir. Hoje em dia, é difícil... Dormir no emprego. Dormir no emprego. Quer dizer, é difícil alguém que queira se submeter. Eu ouvi uma quando eu trabalhava numa escola no CH, que era época do PT, né? O PT arruinou minha vida, segundo uma coordenadora minha, porque ela não conseguia mais trazer as meninas do Nordeste. Eu ajudei tanta gente, ela falou assim mesmo, gente, coordenadora. Antes, eu ajudei tanta menina, elas vinham para cá, eu deixava estudar, e elas trabalhavam lá em casa, entendeu? Mas quando eu tinha... Deixava estudar o quão boa eu sou, né? O quão boa... Ou seja, agora eu não consigo... Ela falou, dorma, dá esquida aqui do interior de Itaboraí, que o marido dela tem uma fave, Itaboraí. Ela falou, agora eu não consigo uma, nenhuma menina mais que é viva morar aqui em casa, eu não consigo mais nenhuma empregada por conta disso. Eu não esqueço disso, eu falei, como é que é? Aí ela, é, as meninas não querem mais vir morar na casa da gente para trabalhar, entendeu? Elas estão conseguindo, na época ela era contra a Bolsa Família, estão conseguindo Bolsa Família, não querem mais vir morar, as mocinhas, assim, e quantas meninas eu não consegui, sabe? Na época, que cresceram lá em casa, que a gente educou, estão aí casadas, como se isso fosse... O atestado deu certo, acabou. Eu fiquei chocada, gente, isso não tem muito tempo, isso foi na eleição, na última eleição da Dilma, que eu ouvi. E era chocante para ela, como o PT tinha apunado a vida dela, que ela não conseguia mais... Não, e você lembra, Thalita, a capec das domésticas, como foi o rebuliço que foi, né, Tietchan? Nossa, nossa, eu escuto até hoje, gente, eu tenho conhecidos que ainda falam, assim, ah, porque eu não tenho mais empregada doméstica, né, desde que tem, elas têm que pagar tudo agora. Não, e aí, tinha um argumento assim, não, a gente vai ter que despedir, elas vão ter que ser mandadas embora, assim, porque a gente não vai conseguir pagar... Gente, eu ouvi de uma tia, a minha tia, eu tenho uma tia que ela demitiu a empregada, porque estava, ela se fez escolher entre o ar-condicionado da casa, dos vários, né, manter, porque a conta de luz aumentou e o custo do ar-condicionado da empregada não dava, ela escolheu o ar. E ela falou isso para a mulher, olha, entre você e o ar, eu vou ficar com o ar, porque você está saindo caro. Vocês imaginam isso? A pessoa ouvir que ela está saindo caro, porque a conta... Vocês têm noção disso? E tem uma coisa, uma manipulação também psicológica, não sei, tipo assim... Sim, para a mulher abaratear o serviço dela. É, quase coagindo a outra, dizendo, tá bom, não me paga nada não, me deixa comer um prato, me deixa dormir. E assim, isso não choca a pessoa, o que chocou essas pessoas foi o fato de virar para elas e brigar com elas nesse momento, como eu fiz com a minha coordenadora, como eu fiz com a minha tia, eu falei, não tem vergonha na cara, não? as pessoas ficam chocadas com a minha estude, ela não se choca com a estude dela. Não, ela não se houve. E é claro que a gente estava falando de pessoas com tons de pele mais escuros do que essas, consideradas negras na nossa sociedade, e que, assim, para elas, estão fazendo um favor. Entendeu? Estou fazendo um favor. Estou criando essas meninas. Por um lado, Thalita, essa que trocou pelo ar, tem uma coisa, ela deve ter ficado louca da vida, ser empregada, porque ela não devia saber fazer nada. Ela ficava ali no ar-condicionado, ah, meu Deus, que agora eu vou ter que fazer? É bravo, né? É bravo. Acho que ela, ela, eu vi também, em volta, muito assim, ah, não, mas, se a gente não der emprego para elas, elas vão fazer o quê? Quer dizer, é a inversão total. É um favor que eu estou fazendo para você de trabalhar para mim. Sim, minha mãe me contou, minha mãe pegava muito, quando eu morava em Caraí, minha mãe mora em São Gonçalves. A minha mãe pegava uma lotada com as empregadas, porque não tem ônibus direto de São Gonçalo para Icaraí. Olha que coisa. Todo mundo, as empregadas, elas são obrigadas a pegar uma lotada, porque, senão, elas têm que fazer baldeação de dois, três ônibus para chegarem Uma lotada é uma van? Não, é uma van? É uma van. No caso, não era van, porque foi proibida. Eram carros particulares com cinco pessoas, que, assim, você vai amassando as pessoas e esses carros iam com essas mulheres. E eram, todo mundo sabia do esquema, mas ele funcionava. Lembra que eu andava nesse carro? Eu andava dos carros. É um transporte paralelo. É totalmente paralelo. E para não ser pego, ele passava por dentro de uma favela. Então, assim, volta e meia, a gente era parado, porque a galera... Mas você sabe que vai passar por ali? Como é que é? Como é que você para ali? Não, às vezes, não, era tudo assim. Vamos pelo caminho que dá. E aí, quando passava pela favela... Não, mas eu digo assim, a pessoa que quer pegar o lotado faz como? Ela fica esperando onde? Tem um ponto? Tem um ponto. E é direto. A minha mãe pegava, eu também pegava, mas a minha mãe conversava mais com as mulheres, né? E aí, ela me contava cada história que ela ficava chocada. Tinha uma que contou para a minha mãe que ela tinha que pagar cada cafezinho tomado. Eram 50 centavos. Cada cafezinho tomado na casa da patroa. Porque não se podia... Você não podia... Exatamente. Você não podia... Ela tinha que levar a comida dela e tal. Ela fazia comida, mas ela não podia comer. Inclusive, o café, ela tinha que pagar. E ela estava tão revoltada com a situação que ela falou hoje... Ela contou isso para a minha mãe no dia porque ela estava puta. Hoje eu não me aguentei. Hoje eu desci e fui tomar o café na rua. Paguei mais caro. Mas é muito assim. A revolta do café. A revolta do café. 50 centavos por cada cafezinho tomado. Porque ela não tinha direito a tomar o café que ela fazia. Que ficava na coisa. A pessoa não tem vergonha na cara, não, né? De fazer uma coisa dessa. Assédio sexual era direto. Direto. Sim. Muitas passavam por assédio sexual. Aí contavam... Porque elas contavam essa lotada de histórias. Tipo, o patrão está me assediando, mas eu não tenho como deixar porque é situação... E muitas com essa história também da PEC estavam falando que assim, estavam... As pessoas estavam terríveis, assim. Estavam cobrando tudo para elas. Então, acho que deixavam comer, estavam deixando de... De permitir que comessem porque elas ficaram mais caras e jogavam na cara delas. Agora você está mais cara. É a total desvalorização, né? Você está trabalhando e não está satisfeito. É humilhação. Humilhação, assim. E muitas também não podiam fazer as refeições dentro da casa. E tanto que aqui no Brasil é muito barato, né? É um bichão histórico. Então, assim, é basicamente uma exploração ao estrela. Porque lá em Londres a gente viu que é muito mais caro e é por hora. E, assim, o Ian falou para mim Ah, hoje ela vai arrumar a minha cama. E para ela arrumar a cama dele era, tipo, mais de meia hora. Era cobrado. Então, assim, Ah, eu quero que você hoje limpa a casinha ali do gato. Era uma coisa especial. Porque isso não estava incluído. É mais caro. Mais caro. Mais 15 minutos. Então, assim, cada minuto é contado e, sei lá, do dia você consegue pagar uns 200 pounds em uma diária. E essa diária, na verdade, corresponde a algumas horas. não é o dia inteiro. Fica aqui empregada. Lapa, passa, cozinha. Faz tudo. Exato. E isso, vamos pensar na época em que elas dormiam em casa. Porque, assim, teoricamente, se ela dormir em casa, ela tem o horário dela. São 8 horas. Mas aí, depois do horário dela, ela está no quarto dela hoje. Ela sai, ela faz o que ela quiser. Mas não, né? Porque ela está no quarto vendo televisão, alguém vai lá e... Ah, você faz... É como da família, né? É como da família. A pessoa se acha no direito de ir lá no quarto dela. Na última vez que eu ouvi uma amiga minha falar que é como da família, é uma amiga minha íntima. Ela quase... Ela sempre falou, pulando, Adriana é da família. Adriana é da família. Sempre eu ouvi isso. 10 anos, Adriana com ela. Chegou um cara novo, safado na vida dela, um cretino. Bastou o cara se irritar com a empregada uma vez que ela falou vou demitir a Adriana. Falei, ué! A Adriana está por ti há 10 anos, cobrindo tudo, limpando teu vômito, chegando bêbada, dando aitada. E agora que o cara não gosta da Adriana, você vai demitir. Ela não era da família? Você não demite alguém da família, mas ia demitir. É, é da... Então, assim, se o eufemismo é da família, né? É uma forma escamoteia a exploração, né? É, minha mãe não tem como demitir. Aí eu fico muito puta com isso, gente. É um negócio que, assim, me atinge muito, sabe? Esse estereótipo da Mami, né? Que hoje em dia é considerado, vamos dizer, racista, né? A gente está vendo essas... essas manifestações todas, esses boicotes todos. Ele se repete aqui no Brasil, né? Uma figura da literatura infantil, né? A Soraya já falou, né? O sítio do Picapó Amarelo, né? E a maioria das ilustrações da obra do Monteiro Lovato são ilustrações que reforçam, né? Repetem esse estereótipo. Essa é a capa dessa mesma editora brasiliense, né? A Mami aqui, né? E é exatamente esse mesmo... É a coisa do Avental, do Lenço no Cabelo, essa famosa, né? Jacira Sampaio e a Zilka Salaberry, né? Que fizeram a primeira versão do sítio do Picapó Amarelo, na televisão. Eu que eu estava bem... É... É interessante aqui também essa ilustração do livro do Lovato, né? Porque você tem a... a Dona Benta sentada com os livros, né? Todos em volta ali e a Anastácia segurando o caldeirão lá. Óbio, esconde aqui embaixo também. A Anastácia vindo com o caldeirão, com a comida, né? Mesma coisa aqui... E os negros do sítio também não eram personagens da casa. Lembra? Tinha o... Bento, né? Como é que é o nome? Ai, gente! Também tinha... Tio Barnabé! Tio Barnabé! Isso! É, também... Não era... Era outra... Outra coisa, né? Então... O próprio Monteiro Lobato tem duas frases dele em que ele fala da tia Anastácia. Uma foi numa entrevista que ele deu em 43 com a revista Amada Gazeta, Magazine, em que ele fala assim... Eu tive em casa uma Anastácia, ama do meu filho Edgar. Uma preta alta, muito boa, muito resmunguenta, hábil que tu teira, tal qual a Anastácia ou tia Anastácia dos livros. Depois, quando ele fala dos filhos, ele fala o Peralta, né? É o Edgar. Põe-me doido e é escandalosamente protegido pela mãe e a tia Anastácia, a preta que eu trouxe de areias e o pega desde pequenininho, excelente preta, com o marido mais preto ainda de nome Isaú. é aquilo que a linguagem, o preconceito, ele está na própria linguagem, porque assim, quando ele fala assim, excelente preta, se ela fosse branca, ele diria excelente branca. O Paulo Freire chama a nossa atenção para isso, que a ideologia, ela está no que a gente está falando, mesmo que a pessoa não se ache, mas está independente, é a nossa revelia, está na linguagem, estrutura, a linguagem é uma estrutura social. Então, quando ele fala é uma excelente preta, está dizendo alguma coisa aí. é todo o ideário das mucamas, esse quadro famoso do Debré de 1839, um jantar no Rio de Janeiro, o título dessa obra, um quadro lindo, muito cheio de simbologia, o casal à mesa de brancos, ele comendo completamente ali, ela volta, ela dando um agadinho para as crianças e tal, a mucama, essa imagem da mucama, dos empregados da casa, os outros ali de braço cruzado vendo, para servir, essa imagem do serviçal. E essa palavra mucama é interessante. Eu fui procurar, ela é do mesmo quimbundo, da língua de Angola, que veio o Kizomba, a gente falou disso na aula passada. Essa palavra mucama foi uma corruptela de mucamba. E no quimbundo significa uma escrava, uma criada negra que presta serviço doméstico para os senhores, mas os senhores etimologicamente significam uma escrava concubina. E é interessante porque as mucamas, alguém falou aí, não me lembro mais, eles geralmente escolhiam as mais bonitas para os trabalhos domésticos, as mais graciosas para ficarem ali como mucama. a mami ficava na cozinha, cozinhando e cuidando das crianças, mas a mucama ficava ali, era uma dama de companhia para a dona, a moça, para os passeios e tudo mais. o senhor estuprar a hora que quisesse. É, isso aí era muito, elas eram obrigadas a satisfazer sexualmente os mestres, assim quando era ordenado. E a gente tem na história, na cultura brasileira, a gente tem um personagem que ficou imortalizado, a Anastácia. Essa é uma gravura de um francês chamado Jacques Etienne Arrago do século XIX. E a gente não tem muito registro histórico da Anastácia documentado, escrito, mas se fala que era uma mulher bonita e ela tinha dotes de curandeira, ela cuidava dos doentes e tudo mais. E justamente por ela se negar, ela recusar o assédio do senhor, ela apanhou muito, foi muito castigada e ela foi obrigada a usar essa máscara de ferro, ela tinha uma máscara no rosto que ela só podia tirar na hora de comer. É uma coisa assim, essa imagem, uma imagem que a gente conhece, uma imagem muito forte, mas assim, eu não sabia que ela tinha que ficar assim, o resto da vida dela, ela usou essa máscara. Então, assim, esses estereótipos todos, da Mami, da Mukama, a Angela Davis chama a atenção da gente, que eles não são totalmente fantasiosos, assim, eles não são totalmente mentirosos, mas assim, de fato, muitas mulheres faziam, eram mucamas, faziam trabalho doméstico, mas, pasmem, sete, oito, sete, em cada oito escravizadas, trabalhavam na lavoura, um oitavo apenas fazia serviço doméstico, e eu vi uma foto aqui no Brasil, aqui no, aqui é uma plantação do sul do Brasil e a gente vê mulheres, crianças, tem uma que parece estar grávida, o Márcio que está falando aqui, e elas trabalhavam assim, elas começavam assim, o dia escuro ainda, e até o final do dia, era o dia inteiro, e elas eram castigadas, elas eram oprimidas da mesma forma que os homens, e, como o Márcio lembrou aqui, elas ainda tinham, sofriam abuso sexual, então, não há diferença nenhuma nesse sentido para a Joa Davis da opressão da mulher, elas sofriam castigos, isso aqui é muitas vezes desses abusos nasciam filhos que os senhores ignoravam absolutamente, eram renegados e ela que se virasse com os filhos, exatamente, e as mulheres sabiam, eu acho que daí vem também essa coisa, agora ou não, não mais, mas antigamente não tinha uma coisa assim, a mulher sabe que o marido trai, mas é homem assim mesmo, não sei o que, essa cultura, eu acho que vem muito daí também, sabe, porque as mulheres sabiam que... A cultura da necessidade fisiológica. É, ele é homem, é do homem, é do instinto, é. Então, a mulher era igualada ao homem para ser explorada no trabalho, e essa igualdade da mulher só a desfavorecia, porque ela só era diferenciada do homem para ser castigada e estuprada. e como a Marilda lembrou aqui, com a abolição do tráfico internacional de escravos em 1807, isso a Angela Davis diz, a capacidade reprodutiva das mulheres escravizadas passou a ser muito valorizada, e elas eram avaliadas em relação à sua fertilidade ou à falta de fertilidade. As mulheres tinham 12, 14, 16 filhos. Essa mulher era considerada um tesouro, uma mulher dessa. Mas isso não significa que elas eram consideradas mães. Elas eram consideradas reprodutoras. E uma frase da Angela Davis que ela diz, nesse sentido, a opressão das mulheres era idêntica à dos homens, mas as mulheres também sofriam de forma diferente porque eram vítimas de abuso sexual e outros maus-tratos bárbaros que só poderiam ser infligidos a elas. A postura dos senhores em relação às escravas era regida pela conveniência. Quando era lucrativo explorá-las como se fossem homens, eram vistas como desprovidas de gênero. Mas quando podiam ser exploradas, punidas e reprimidas de modos cabíveis apenas as mulheres, elas eram reduzidas exclusivamente à sua condição de fêmeas. E um outro trecho, na verdade, aos olhos de seus proprietários, elas não eram realmente mães. Eram apenas instrumentos que garantiam a ampliação da força de trabalho escrava. Elas eram reprodutoras, animais cujo valor monetário podia ser calculado com precisão a partir de sua capacidade de se multiplicar. Uma vez que as escravas eram classificadas como reprodutoras e não como mães, suas crianças podiam ser vendidas e enviadas para longe, como bezerros separados das vagas. Um ano após a interrupção do tráfico de populações africanas, um tribunal da Carolina do Sul decidiu que as escravas não tinham nenhum direito legal sobre suas filhas e filhos. Assim, de acordo com essa medida, as crianças poderiam ser vendidas e separadas das mães em qualquer idade, porque, abro aspas, crianças escravas estão no mesmo nível de outros animais. E aí, eu vi uma imagem que remete a essa ideia da criança negra e das mulheres negras serem consideradas animais. se eu lembrei das criancinhas separadas dos pais agora, agora, pelo Trump. Me veio à mente a mesma coisa. Quer dizer, dane-se, né? É uma pessoa, não filho. Então, na página 24, a Angela Davis vai falar que, justamente, as mulheres brancas, elas eram separadas do mundo do trabalho produtivo. Elas eram consideradas mães e dona de casa. Essa separação era determinada pelo gênero e isso fazia com que elas fossem consideradas inferiores ao homem. Então, o gênero determinava a sua inferioridade. Como as mulheres negras, a maioria, trabalhava na lavoura, igual aos homens, elas eram equivalentes, eram uma mão de obra explorada da mesma maneira que eles. Então, a Angela Davis fala de um arranjo econômico. Ela diz que esse arranjo econômico contradiz a ideologia que faz uma hierarquia de gêneros. Ela usa uma expressão muito interessante. Ela fala assim, em consequência disso, as relações homem-mulher no interior da comunidade escrava não podiam corresponder aos padrões da ideologia dominante. Vamos ver o que ela diz. A ideia é essa. Eu tentei esquematizar. O homem branco, em relação à mulher branca, tinha uma hierarquia de gênero. A mulher branca, ela estava abaixo, inferior ao homem branco. Ela era livre, subordinada ao homem branco. Eles dois, tanto o homem branco quanto a mulher branca, essa hierarquia de gênero vai se transmutar numa hierarquia racial. Porque tanto o homem branco quanto a mulher branca se acham superiores à mulher negra e ao homem negro. Que, justamente, por trabalharem e serem explorados da mesma forma, eles são equivalentes. Então, Angela Davis usa uma expressão muito interessante, igualdade negativa. O que é uma igualdade negativa? É uma igualdade, justamente, que ocorre não por uma conquista de direitos, mas é uma, ela vai ser fruto de uma opressão que é sofrida tanto da mesma forma, da mesma intensidade por mulheres negras e homens negros. É justamente por eles representarem uma força explorada de trabalho, independentemente do gênero, que eles vão, entre eles, gozar de uma igualdade negativa. Então, assim, é um paradoxo, porque a mulher branca era livre, mas ela era subordinada ao homem branco. A mulher negra era escrava, mas não era subordinada ao homem negro. Essa é uma ideia muito interessante que a Angela Davis traz. E uma outra também que eu achei interessante, que nós já falamos um pouco aqui, que nos Estados do Sul, que eram Estados escravocratas, havia uma legislação para os escravizados, que era uma imposição de um princípio, em latim, se diz parto secto ventrem, que significa o seguinte, que a criança, ela vai herdar a condição de escrava da mãe. Essas imposições eram dos proprietários, eles mesmos, pais de muitas crianças escravas. a Miriam falou disso há pouco, outras pessoas falaram também. Então, como havia muito estupro, muito filho dos proprietários, quem era escravo, nasceu da mãe, era escravo, não precisava colocar o nome do pai. Então, criou-se uma estrutura matriarcal, mas forçada. Não é uma estrutura biológica, como se imputava aos negros. e isso se imputava aos negros. Havia uma literatura nos Estados Unidos que dizia essa ideia da mãe, que elas eram mais maternais, que elas eram mais matéarcais. A separação por meio da venda indiscriminada de maridos, esposas e crianças foi uma das terríveis marcas do estilo estadunidense de escravidão. e essa ideia dessa igualdade negativa, diz Angela Davis, eu acho que é aí que é o momento de báscula desse capítulo, ela vai dizer o seguinte, que essa igualdade negativa, ela se transformou numa qualidade positiva. Vamos tentar entender isso aqui. Que qualidade positiva é essa? O trabalho que escravos e escravos realizavam para si mesmos e não para o engrandecimento dos seus senhores era cumprido em termos de igualdade. Ou seja, no tempo que eles tinham juntos os escravos, tanto homens quanto mulheres, na casa, enfim, ele era cumprido em termos de igualdade. Nos limites da vida familiar e comunitária, portanto, a população negra conseguia realizar um feito impressionante, transformando a igualdade negativa que emanava da opressão sofrida como escravas e escravos em uma qualidade positiva, o igualitarismo característico de suas relações sociais. É exatamente esse igualitarismo que a Angela Davis vai colocar, formatar como uma força de resistência das mulheres. Ela enumera uma série, tem vários parágrafos em que ela dá vários exemplos da maneira como as mulheres resistiam, tanto a estupros, por exemplo, quanto elas tentavam fugir, elas organizavam rebeliões, elas envenenavam alguns senhores, elas faziam sabotagens, assim. Então, na página 33, a Angela Davis tem uma frase em que ela diz assim, as mulheres resistiam e desafiavam o tempo todo. Página 33, as mulheres resistiam e desafiavam a escravidão o tempo todo. E ela dá um exemplo, a Marilda tinha adiantado aqui, de escravas que preferiam matar seus filhos para que eles não passassem pelo horror da escravidão, que eles não sofressem o horror da escravidão. E tem um personagem histórico americano muito famosa, que é a Margaret Garner, que está representada nesse quadro de um pintor, esqueci o nome dele, o nome está aqui, mas esse quadro é de 1856. se vocês veem, ela está com um filho na barra dela, e esse rapaz no chão também é filho dela. E esse quadro se chama A Medéia Moderna. Eu achei muito interessante, e vamos falar um pouquinho da Medéia, Alguém conhece o personagem Medéia? Alguém sabe um pouquinho da história? Talita? Eu fiz um trabalho na faculdade sobre Medéia. Então, quem é a Medéia, Talita? Conta as perguntas. A Medéia é um personagem mitológico, ela prevende uma tragédia de Eurípicos. E a Medéia, ela é uma mulher, na verdade, uma feiticeira, que é uma princesa no seu reino, e uma feiticeira tem poder político, então ela tem poder político e também poder místico, porque ela descende lá dos deuses, ela faz esse elo entre humanos e deuses, tá? Ela é uma feiticeira e ela se apaixona pelo jazão, tá? Ela se apaixona por um herói mitológico também, né? E esse cara que está indo lá porque ele precisa de um favor dela, ele tem um envolvimento, e ela acaba roubando o pai pra ajudar esse cara, então, ela rouba o próprio pai e ela foge com o jazão após esse roubo, né? Ela auxilia esse cara, o irmão vai atrás dela, ela assassina o irmão pra salvar esse cara e ela vai embora com esse cara, abandona o poder dela, abandona a riqueza dela, tudo por esse novo amor. Ela é mais velha do que o jazão, tá? Um pouco a coisa, isso é referido em alguns textos e tal, mas ela já é uma mulher, digamos assim, ela não é aquela princesa que a gente imagina, Jovem, vinha, ela tem... E o jazão, eles vão pra um outro lugar, agora eu não lembro o nome do lugar que eles vão viver, eles retomam a vida e eles dois têm dois filhos. Quando esses dois filhos já estão com... São crianças ainda, né? Mas depois de um certo tempo o jazão anuncia pra ela que ele, como herói, né? Conseguiu se aproximar da família real local e vai desposar a filha do rei. Ou seja, ele anuncia pra ela, minha filha, você tem poucos dias pra dar o fora, basicamente é esse o recado que lhe dá. Porque eu vou casar de novo. Ele não era casado com ela, né? Elas fugiram juntos. Eu vou casar com uma mulher importante aqui. Você era como se fosse da família. Você era como se fosse da família. Você era da família, pois é. Enquanto você me foi útil, você foi da família. Mas agora que você não serve mais pra mim... Acho que era a alma o nome dela, não era? dessa mulher que ele ia casar? Eu não lembro mais o nome da mulher. Não, mas tudo bem. Mas então, essa mulher tá aí, esse nome deve ser importante, o nome da princesa, dessa nova mulher. Não era Glaucia? Acho que era alguma coisa. A gente não sei, a gota d'água tá... Eu tenho o livro, vou olhar, porque a gota d'água é uma... É uma... É, a gota d'água é uma baseada na ideia. É baseada. Não, eu acho... O Talita, eu acho que é Glaucia. O Glaucia? Eu acho que não. Glaucia? Vale a pena. Não, eu acho que não é não. Eu acho que é Glaucia. Ela envenena. O nome da princesa de Chalfa não vai desplazar. Ela não envenena, inclusive, a princesa? Então, ela não envenena exatamente. O que ela faz é o seguinte. Essa mulher que vai casar, o Jazão chega pra ela e fala, então, você vai deixar os filhos, eu fico com as crianças, e você vai embora, tá? Porque você não pode mais ficar aqui, já que eu vou casar com a filha do rei. Ela fica tomada por uma fúria, percebe como ela foi enganada por ele, como ela foi usada, como um sábio. E aí, ela pensa em matar ele, mas ela é essa que não é o suficiente. Ela diz, matar não vai ser uma dor suficiente porque ele está me fazendo matar. Porque eu matei meu irmão por ele, ela começa a fazer todo um... Né? Então, ela diz, eu vou causar um sofrimento maior. Ela decide. Ok, mandar um... Fingir que ela vai aceitar, ela vira pro Jazão e fala, ok, tudo bem, eu vou embora em dois dias. Como? Peraí, peraí. Creuza ou Glaucia? Creuza ou Glaucia é o nome da mulher, não é isso? Ah, tá vendo? O Cláudio lembrou. Acho que na Bota d'Água, eles usam outro nome. O Chico Barca usou outro nome. E aí, ela... Ela manda, na verdade, uma... Como se fosse um véu? Um véu. Ela manda um véu pra essa mulher de presente, através de... até do filho que ela manda. E essa mulher, quando usa, ela morre. Em alguns relatos, ele não é nada mais... A versão do Eurípides, por exemplo, é com esse véu. Ela vai usar e ela acaba, um feitiço que ela prepara, digamos assim, ela acaba morrendo, como se fosse queimada, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí, durante o casamento, durante... O Jardão sabe disso, percebe a merda que fez, porque viu que a mulher não vai embora e não só não vai embora, como vai ferrar com ele, matou já a outra e ele vai em busca dela, vai na casa. Quando ele chega em casa, ele encontra a cena, que é o ato da história da Medéia, que é os filhos mortos. E uma das passagens mais bonitas da peça do Eurípides, gente, é justamente o diálogo que tem. É quando ela fala como foi difícil tomar a decisão, ela olha para os filhos e ela fala, nada vai machucar mais ele do que isso, mas também vai me machucar. Então, ela diz, ok, eu vou causar essa dor em mim e eu vou ter que viver com essa dor em mim, mas é isso que vai fazê-lo sofrer por toda a vida. Não a morte da outra mulher, porque ela percebe que a morte da outra mulher, ele não vai se importar com o passar do tempo. Ele estava casando por conveniência, talvez, né? Por conveniência. Ele estava casando não era por amor, era por poder, por tudo aquilo que ela abriu mão e ela falou, ou seja, ele está fazendo com ela a mesma coisa que fez com ela. Ela mata a mulher com o filme, mas depois ela percebe que a mulher não é suficiente. Ele não vai sofrer pela mulher, mas ele iria sofrer pelos filhos, porque ele fez questão de que ela fosse embora sozinha deixando os filhos. E ela fala, os meus filhos eu não vou deixar. De qualquer forma, ele vai me obrigar a ir embora, mas ele não fica com os filhos e aí ela mata os filhos. E ela diz para ele, nem com o corpo deles você vai ficar, porque ela vai embora e aí é um mito, né? Ela vai embora numa carruagem para os céus, para o Olímpio, porque ela é descendente dos deuses, ela é feiteira. Numa carruagem, né? Ela leva os filhos, o corpo dos filhos com ela, porque ela diz que nem isso ela vai deixar para ele. Ele vai saber que os filhos estão mortos, que não tem mais a descendência dele, mas que nem o corpo fica para ele. E que ela vai sofrer, mas ele também vai. Então, essa é a história da Medéia. E aí, durante a faculdade, a gente fez um estudo sobre as Medéias contemporâneas, que são vários relatos de mulheres que matam seus filhos no fim de relacionamentos abusivos. Porque elas não querem, elas sofrem a pressão psicológica, aquela coisa toda. E isso é mais comum do que a gente imagina. E é interessante notar o seguinte, Thalita, a Medéia, eu li em algum lugar, que é uma das tragédias gregas mais encenadas, mais famosas, e... Junto com Édipo, eu imagino. Hã? E sim? Junto com Édipo. E foi por isso que eu achei interessante quando associar esse quadro o título dele, foi por isso que a gente chegou aí, o título dele é a Medéia moderna. E tem esse quadro, por exemplo, é uma Medéia do Delacroix, século XIX. Olha ela com a faca... A Medéia é mitológica. A Medéia é mitológica. É. E você vê que é padaga, ela mata os filhos assim mesmo. Não sei lá. E esse tema, ele é muito recorrente na pintura, na escultura. Tem essa leitura que o Cezanne faz do quadro do Delacroix. Olha que interessante. Ele faz essa leitura em anos mais tarde. O Delacroix é século XIX também, mas o Cezanne já é finalzinho, já século XX. E o que eu acho muito intrigante é que ele ter dado esse nome à Medéia moderna, porque essa escravizada que mata o seu filho, ela mata o seu filho para não deixar para que ele seja escravizado. Para que ele não seja escravizado. Mas a Medéia mata o filho para mostrar para o cara que ele não vai ter poder sobre os filhos. Que ele não... Esses filhos dela não vão ser tomados por ele para a história dele. É isso que a Medéia representa. Por isso que eu falei dos estudos que eu fiz sobre a Medéia de relacionamentos abusivos. Porque eram mulheres que passavam por relacionamentos abusivos e, no caso, a gente fez um trabalho sobre isso especificamente. Tem outros casos de mulheres que não passaram mas mataram o seu filho. Mas era um caso, assim, de mulheres que passaram extremo sofrimento e matavam os filhos e se matavam. Às vezes. Ou matavam só os filhos. Mas para que os filhos não vivessem essa vida ordinária que elas tinham vivido. Era sempre essa relação. Então, esse personagem da Medéia ele tem uma relação com os movimentos feministas. A gente pensar nesse sentido da decisão subjetiva de uma mulher sobre a sua própria vida. de não aceitar o destino como o lugar que estão que o patriarcado está determinando para ela. Ainda que de forma trágica. Então, me parece assim que esse título que esse pintor dá esse quadro essa história da Medéia esse interesse do tema da Medéia pela arte e pelos movimentos feministas em geral. Você falou das mulheres das Medéias modernas. isso traz a gente para esse tema da rebelião feminina, desses movimentos libertários femininos. isso me lembra da aula passada. Aquela senhora maravilhosa que ela fala que ela preferiu não ter filhos. Sim. Lembra? Ela não chegou a matar. Quer dizer, ela não teve para talvez não matar. Ótimo. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Então, eu queria que a gente trouxesse aqui duas mulheres que representam na nossa cultura essa força subjetiva. Essa feiticeira, né? Essa feiticeira. A Medéia já era bruxa. E quem vai falar delas para a gente é o Márcio. Bom, elas não são exatamente bruxas. Eu vou falar um pouquinho então da Luísa Maim e da Dandara. É curioso que a história delas está envolta em mistério e incertezas. Da mesma maneira como a história que a gente falou semana passada, né? Dos zumbis dos palmares. E por quê? Porque não foi contada em primeira pessoa. Foi contada, às vezes, pelos inimigos dessas pessoas, né? e uma coisa muito interessante eu lendo sobre a história delas aqui é o seguinte. A historiografia, não só a brasileira, a historiografia de uma forma geral, ela só considera verdadeiro o relato escrito. e como a tradição da história africana é oral isso não é considerado, né? E a gente pode trazer isso também para os povos originários aqui do Brasil. Mas então isso é completamente ignorado e é como se não existisse história. Só existe a história da Europa, né? Isso é uma primeira coisa. O Boa Ventura de Santos Souza, o professor português, filósofo, ele fala de um epistemicídio da justamente destruição de conhecimentos, saberes e culturas e que isso seria um subproduto do colonialismo. Mas então o que se sabe sobre essas duas figuras, Luísa Maim e Dandara não é muita coisa. Da Luísa Maim se sabe um pouco mais porque ela foi mãe do Luís Gama. Então existe uma carta do Luís Gama interessada ao jornalista Lúcio de Mendonça. Essa carta é de 1880 e eu vou ler um trecho aqui da carta. Sou filho natural de uma negra africana livre da Costa da Mina Nagô de nação. Costa da Mina é no Golfo da Guiné onde estão hoje os países Gana, Togo, Benin e Nigéria. E Nagô é justamente a etnia Yorubá que existe ainda hoje nesses quatro países. De nome Luísa Maim pagã que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era de baixa estatura magra bonita a cor era de um preto retinto e sem lustro tinha os dentes alvíssimos como a neve era muito altiva geniosa insofrida e vingativa dava-se ao comércio era quitandeira muito laboriosa e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos que não tiveram efeito. Era dotada de atividade. Em 1837 depois da revolução do doutor Sabino na Bahia que é o que a gente conhece como Sabinada que na verdade era uma revolta separatista não tem nada a ver com uma abolição depois disso ela veio ao Rio de Janeiro e nunca mais voltou procurei-a em 1847 1856 e 1861 na corte sem que a pudesse encontrar em 1862 soube por uns pretos minas que conheciam e que deram-me sinais de que ela acompanhada de malungos desordeiros em uma casa de dar fortuna em 1838 fora posta em prisão eu fiz o meu trabalho de casa aqui malungos pode ser camarada companheiro ou também africanos que vieram juntos no mesmo navio da África malungos e essa casa de dar fortuna era como eram chamados os candomblés as casas de candomblé e que tanto ela quanto seus companheiros desapareceram era a opinião dos meus informantes que estes amotinados fossem mandados por fora pelo governo e que nesse tempo que nesse tempo tratava rigorosamente os africanos livres todos tidos como provocadores nada mais pude alcançar ao respeito dela então isso é uma carta do Luiz Gama que ele mandou para um jornalista em 1880 a respeito dela também foi escrito não a respeito dela mas foi escrito um romance chamado Malês a insurreição das senzalas por Pedro Calmon em 1933 e esse romance mistura história e ficção então nesse romance ele fala da Luisa Maim como sendo uma princesa africana e que ela teria traído o movimento no último momento por causa do filho enfim é um romance só que daí se passou a a a a contar a história dela com partes desse romance também aí isso que está dizendo aí é é a carta do filho dela então ela era pertencia a nação Nagô originária do Golfo de Benin era do povo Maim daí o sobrenome e ela manteve as tradições africanas e ela não se sabe ao certo como mas o nome dela está sempre envolvido com essa revolta dos Malês os Malês foram africanos escravizados dessa região também do Golfo da Mina e que eram islâmicos muçulmanos e consta que eles eram alfabetizados então eles organizaram essa revolta por muito tempo mas na última hora eles foram descobertos e não deu em nada a revolta dos Malês voltando a falar sobre a história a tradição oral da história africana para muitos povos da África eles consideram que a palavra falada é um documento mais importante do que qualquer outro registro escrito então para eles a palavra falada ela tem tem essa legitimidade que para os ocidentais que para nós a palavra escrita tem né sobre a Dandara ela foi a mais representativa liderança feminina do Quilombo dos Palmares ela participou de batalhas de lutas teve o aspecto feminino digamos assim de ela ter sido a companheira do zumbi de ter tido três filhos com ele mas além disso ela fez coisas que não eram consideradas femininas na época e aí isso está muito de acordo com o que o Claudio estava falando sobre a Angela Davis e como era a escravidão nos Estados Unidos consta que no Quilombo dos Palmares o trabalho era dividido segundo as aptidões de cada um e não por gênero a liderança o plantio a colheita as funções de luta física poderiam ser exercidas por ambos os sexos então a Dandara ela ela esteve junto com outras lideranças lá no Quilombo dos Palmares decidindo lutando trabalhando com as lideranças masculinas e segundo consta bom primeiro não se sabe de onde ela veio os antepassados ascendência não se sabe sabe-se que ela chegou no Quilombo que viveu lá durante o tempo do do zumbi e quando houve a invasão do Quilombo ela se se matou ela se jogou de um de uma pedreira isso em 1694 pra não ser escravizada é eu encontrei aqui o relato de uma historiadora chamada Sandra Santos ela fala que a história da personagem não ganhou espaço nos registros oficiais por vivermos num mundo sexista e racista e eu vou ler aqui um trechinho do que ela diz Dandara e Luísa Maim simplesmente são ignoradas pelos livros didáticos porém sobrevivem no imaginário popular porque se identificam e são identificadas com as mães e companheiras espalhadas por todo o território nacional o que a historiografia não supri a literatura resolve as crenças populares abraçam recriam a boca do povo favorece os contos e lendas que crescem em volta dessas personagens as transformam em mitos exemplos os textos oficiais não as reconhecem ainda mas elas teimam em subsistir de outras maneiras ninguém as esquece porque são mais lindas que a verdade dos homens mais fortes que a história construída à força imposta pelo poder dos vencedores e é interessante isso que ela fala que que os textos oficiais não as reconhecem ainda porque daí eu descobri cadê a Ana Cecília tá aí? não tá em Brasília existe um monumento chamado Panteão da Pátria tem umas imagens aí se você quiser mostrar Panteão fica na Praça dos Três Poderes foi construído em 1986 pelo Oscar Niemeyer isso tá na Praça dos Três Poderes dentro do Panteão existe o livro de aço dos heróis nacionais essa é isso é dentro do Panteão e aqui é o livro de aço passa mais isso esse é o livro de aço dos heróis nacionais só tem nome aí nesse livro os heróis que foram os heróis nacionais que foram decididos houve votação na Câmara no Senado e foi criada uma lei pra incluir o nome de cada herói nacional aí nesse livro o primeiro nome a entrar no livro foi o do Tiradentes em 1992 só pra dar exemplo aqui Dom Pedro I tá no livro Chico Mendes Deodoro da Fonseca Santos Dumont atualmente há 49 nomes 49 heróis nacionais e em 1997 o nome de Zumbi dos Palmares foi escrito aí nesse livro e olha só que interessante em 2019 foram incluídos os nomes de Dandara e Luísa Maim no livro de heróis da pátria é incrível como tem retrocesso né mas tem resistência ao mesmo tempo e a inclusão do nome delas é uma valorização do povo negro obviamente e também o reconhecimento da importância da tradição oral da cultura oral dos povos negros é o nome do monumento é Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves foi depois da morte de Tancredo Neves que se decidiu construir pena que a Ana Cecília não tá aí pra contar pra gente como é que é é interessante também porque eles colocaram aos heróis e heroínas né eles fizeram questão de só não falta uma tô dizendo aqui que isso fica na Praça dos Três Poderes mesmo ó tem o Congresso o Palácio do Planalto e o STF e tá bem bem ali no meio na Praça dos Três Poderes sim que como no Panteão né tem esse ó Obrigado Obrigado Márcio muito obrigado eu queria mostrar umas imagens do Debre das Quitandeiras né a Luísa Maê era era quitandeira e esse esse quadro são são Quitandeiras de Angu o título é esse Quitandeiras de Angu e o o o Debre ele sempre descreve né aquilo que ele tá ele tá representando né então ele fala né que são as mulheres servindo Angu ele diz que é que na Praia do Mercado de Peixe vai ser ali perto do centro perto da alfândega né e uma coisa que eu queria perguntar pra você Márcio eu li em algum lugar que ela era quitandeira e que ela você falou dos que eles eram escreviam em árabe né os dessa região eram muçulmanos né e e eu li em algum lugar que ela como quitandeira ela passava mensagens e para os os insurgentes né também quitandeiras o o Debre fez uma série chamada quitandeiras por volta de 1820 por aí e elas passavam nas casas né também então o Márcio estava falando lindamente né terminou com esse panteão aí dos heróis e heroínas da nossa história e eu me lembrei da daquela frase da que a gente citou na aula passada da uma historiadora né da USP né a Maria Helena Machado em que ela diz que aqueles que vencem a batalha é que fazem a narrativa e que nós ela dizia nós historiadores né temos que reconstituir o processo da batalha para recuperar as vozes você estava falando da cultura oral e essa frase para mim cai assim muito bem né porque exatamente recuperar as vozes não só voz no sentido metafórico de expressão mas recuperar essa cultura oral né a gente valorizar essas histórias que estão até hoje aí porque alguma alguma coisa tem né elas foram transmitidas a gente não falou da de Homero que é a Odisseia né foi toda uma cultura oral que se sedimentou ali depois foi escrita uma obra que até hoje a gente a gente fala dela né aquilo tudo foram sedimentos de cultura oral a gente vai fazer isso também com a nossa cultura né está sendo aos pouquinhos está sendo feito está começando um movimento forte agora de fazer isso então é isso Cláudio como é que foi qual é a expressão que você falou não é é uma palavra que foi negrociar isso durante a semana eu me lembrei disso eu falei cara genial né é isso aí muito bom muito bom então então vou pedir para o Márcio ler também o Márcio estava falando né que essa cultura essa nossa história ela é recuperada né pela 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 cultura popular é a cultura a cultura viva né isso felizmente nós temos essa cultura história para ninar gente grande a história que a história não conta esse foi o samba maravilhoso da Mangueira do ano passado campeoníssima Mangueira tira a poeira dos porões ou abri alas para os teus heróis de barracões dos brasis que se faz um país de lecis jamelões são verde e rosa as multidões Brasil meu nego deixa eu te contar a história que a história não conta o avesso do mesmo lugar na luta é que a gente se encontra Brasil meu dengo a Mangueira chegou com versos que o livro apagou desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado mulheres tamoios mulatos eu quero um país que não está no retrato Brasil o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade é um dragão no mar de Aracati salve os caboclos de Julho quem foi de Aço nos anos de Chumbo Brasil chegou a vez de ouvir as Marias Mains Marielles Maleis então vamos ouvir as Marias Maris Marielles e Maíris Brasil chegou a vez de ouvir as Marias Mains Marielles Maleis de ouvir as Marias Mains Marielles Maleis Diretamente na estação primeira Obrigado Kaká Nascimento que talento Brasil meu nego deixa eu te contar a história que a história não conta do avesso do mesmo lugar na luta que a gente se encontra Brasil meu Deus é que a galera chegou com versos que o livro apagou desde mil e quinhentos tem mais invasão do que descobrimento sem sonho retinto vizado no rádio pela mãe e no brado mulheres na glóis mulados eu quero um país que não está no retrato Brasil o teu nome é Dandara tua cara é de careri não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade é um dragão no mar é e que reúne o o o o o o o o Canta, mangueira. 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 Canta, mangueira.